O mercado de arte, artesanato e antiguidade reúne produtos de pequenos empreendedores e artistas locais. Montado nesta galeria em Goiânia, é possível no mesmo lugar comprar mercadorias rústicas ou mais sofisticadas como essas joias em prata, onde o certificado de garantia é este papel com semente de manjericão. Mas como assim? A cliente não precisa se preocupar, por quê? Porque em nosso sistema, aqui pelo QR Code, já consta a compra. Então tem essa garantia ainda e tem também a nota fiscal. Eu acho ótimo, pelo horário, o local, o espaço é maravilhoso, eu não conhecia. Então, para mim, o lugar é perfeito, tudo está perfeito. São 400 metros quadrados divididos em dois ambientes com muita arte, artesanato e antiguidade para agradar todos os rostos, inclusive com um horário alternativo para que a pessoa possa apreciar e também ter tranquilidade de levar alguma preciosidade dessa para casa. Sim, é um horário fora do trabalho, né? O expediente de todo mundo termina às 18 horas, então às 18h30 a gente está aqui. Um horário alternativo para as pessoas aproveitarem e consumirem, virem aqui comprar arte. Por todos os cantos, é possível encontrar peças bastante interessantes, seja para decoração ou uso pessoal. A artesã Maria do Cerrado participa do projeto como expositora e professora. Ela dedicou um dia para ensinar aos convidados como aproveitar frutos do cerrado na fabricação de bijuterias bem originais. Eu utilizo os frutos secos do cerrado para mostrar para as pessoas que o cerrado tem essa valorização, que a gente pode ter um pouquinho de criatividade e um pouquinho de técnica, a gente constrói várias coisas lindas, maravilhosas, principalmente os colares, né? O mercado de arte, artesanato e antiguidade acontece até sexta-feira, sempre com uma programação especial. A gente junta artistas de diversos segmentos da arte, empreendedores, dos setores de antiguidades, artesanato. Então a gente juntou nesse espaço vários artistas, como Celon, Heldo Dias. A gente tem uma infinidade de artistas novos e antigos. A gente vai, acontece na sexta-feira, por exemplo, o grande leilão de arte e antiguidades. Nesse leilão a gente vai ter telas do poteiro a telas de artistas iniciantes.